Já tô pronto pra história E eu tô cuidando das novinhas Ai, 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 elas voçam do papai Pergunta quem é que faz Sou papai, ai, 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 elas voçam do papai Pergunta quem é que faz Sou papai Já tô pronto pra história E eu tô cuidando das novinhas Ai, 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 elas voçam do papai Pergunta quem é que faz Sou papai, ai, 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 elas voçam do papai Pergunta quem é que faz Sou papai É, ai, 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 elas voçam do papai Legenda por Sônia Ruberti